O Reino dos Céus chegou pra você! Receba uma mensagem diária no seu celular ou Smart TV para abençoar a sua casa. É a mensagem revelada do Reino dos Céus, direto pra você! Inscreva-se no nosso canal no YouTube. É simples, basta digitar Igreja Reino dos Céus, acessar o canal, clicar em inscrever-se, ativar as notificações e pronto! Uma playlist completa para a sua família, com testemunhos, reflexões, louvores, historinhas infantis e a oração da madrugada, às três horas da manhã. Inscreva-se no canal da Igreja Reino dos Céus. Uma obra forte! Milagres! 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 Maria Pia, liberta do vício do cigarro após 15 anos. Carlos Alberto, filho liberto do vício nas drogas, através da corrente. Célia, filhos foram libertos do vício em drogas. Maria Anastácia, curada de reumatismo. Reino dos Céus! Reino dos Céus! Uma Igreja Forte! Uma Igreja Forte! Uma Igreja Forte! Muito boa noite para você, que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Paz e luz para você, paz e luz para a sua casa, paz e luz para a sua família. Bezalel para você. Bezalel quer dizer debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Preste atenção aqui, você que está me assistindo pela primeira vez, você que já nos assiste há mais tempo, você que estava passando de canal e começou a nos assistir. E ficou, né, curioso diante do nome Milagres na TV. Ainda mais diante de uma era que nós estamos vivendo, que aí fora eles pregam um cristianismo sem Cristo, sem milagres, sem salvação, sem libertação. É só cantoria, ou é só festa, ou é só condenação para pessoas, é só julgamentos, apontamentos, grupinhos. Enfim, mas eu não estou aqui para falar disso, eu estou aqui para falar de um cristianismo que tem Cristo. E Cristo, Jesus, nosso Senhor e Salvador, foi aquele que derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue, entregou a vida dele. E o propósito dele, de ir até a cruz, como lá atrás o profeta Isaías, ele escreveu, recebeu a revelação. O propósito era de carregar sobre si as nossas dores e enfermidades. Sabe esse sofrimento que está na sua vida? Sabe essa situação que você está vivendo aí, olha, sentimental, talvez familiar ou espiritual, material, falta de dinheiro, trabalha tanto, luta tanto, mas não tem dinheiro para nada. Sabe esse sofrimento que você está passando hoje, ou que já vem ao longo de muitos anos? Jesus, há mais de dois mil anos atrás, ele carregou sobre si todos os problemas, todos os sofrimentos de todas as pessoas. E ele cravou na cruz. Por isso que a gente pega a cruzinha pequena, de um lado tem o vermelho do sangue de Jesus, do outro madeiro, onde você escreve aqui o sofrimento que você está passando e leva lá na gruta dos milagres, crendo, porque aquele que crê então, a cruz vazia, a cruz de Cristo é poder de Deus. Aquele que crê, porque é para aqueles que creem. Ele fez isso para todos, mas aqueles que creem recebem. E tanta gente, ao longo desses anos, que a gruta dos milagres foi aberta no Monte de Manaim, mostra as imagens da gruta, está aí, olha. Pessoas saem de várias partes do mundo, do Brasil do mundo, para irem à gruta dos milagres, só abrem na sexta-feira da paixão, não tem outra data, não tem outra época no ano a não ser sexta-feira da paixão. Se você perder agora, é só no ano que vem. Sim, mas aí no ano que vem, no ano que vem, mais um ano, com esse sofrimento, mais um ano com essa situação, tem gente que não vai suportar, tem gente que não vai aguentar, tem gente que não vai. É duro isso, mas é real. E o que você precisa receber de Deus agora, não pode ser depois, tem que ser agora, ainda mais sabendo disso. que Jesus carregou sobre si as nossas dores e enfermidades, para que hoje, aquele que crê, então, não pereça, não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna, vida em abundância, vida com saúde, com paz, com alegria. Olha aqui para mim, olha, preste atenção aqui, olha, quando a gente fala de salvação, nós não estamos falando só de você ser feliz depois da morte, com Jesus, com o Pai lá no céu. Não, nós estamos falando disso aqui, olha, o reino dos céus, olha, o reino dos céus. O reino dos céus que está aqui, o reino dos céus que está na terra, o reino dos céus que chegou para você, é aqui que você vai ser feliz, é aqui que você vai ter paz, é aqui que você vai ter alegria. Então, tome essa decisão, pegue a sua cruz, amanhã, sexta-feira, amanhã, em todos os santuários, reino dos céus espalhados pelo Brasil, os profetas, as profetisas desta obra, da equipe do apóstolo Adelino de Carvalho, da apóstola Sol, na sua batalha. Se você não tem a cruz, você vai receber, e aqui vai ser colocado o sofrimento que você vai deixar lá dentro da gruta dos milagres, na sexta-feira da paixão. Nós estamos nos aproximando do dia mais forte do ano, é a sexta-feira da paixão. Tem o milagre de Deus, tem uma resposta de Deus, esperando por você. Agora, coloca o pé no caminho e vá ao santuário, antes que seja tarde demais. O poder da mensagem da cruz. Sexta-feira da paixão, você vai pegar a sua cruz de sofrimento. Vai levar na gruta dos milagres, no Monte Manaim. E vai trocar a doença pela saúde, o desemprego pelo emprego, a depressão por uma vida feliz e bem-sucedida. O dia que você vai trocar a cruz de sofrimento pela coroa de glória. Entre na caravana da fé e venha buscar o que você precisa. Sexta-feira da paixão, o dia da morte de Jesus está decretada também. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. No Rio de Janeiro, Rua do Bom Fim, 305, São Cristóvão. Em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipresti, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais. Na Rua Varginha, 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde, 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Milagres, milagres, milagres. Maria Aparecida, vida sentimental restaurada após oito anos. Mauro Rosa de Jesus, curado de hérnia de disco após 25 anos. Janinha, curada de tumor no estômago. Ana Carolina, curada de câncer no seio no Rio Sagrado. Não há lugar na Terra mais poderoso do que este. Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. Muito bem, é o programa Milagres na TV. Eu sou o Bispo Rodrigo Carvalho Maria. E você acompanha agora mais um testemunho de fé. Mais uma história de vida e de fé. Uma história real. É o que vem acontecendo dentro do santuário. E no Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. E falando na história de vida e fé. Nas minhas redes sociais. Bispo Rodrigo de Carvalho. Meu perfil no Instagram. Minha página no Facebook. Principalmente no meu YouTube eu trago para você. No momento de fé e oração. Eu trago para você a história de vida e de fé. De pessoas que foram ao Monte Manaim. Na Gruta dos Milagres. E receberam ali o milagre de Deus. Como você vai acompanhar agora. No nosso programa mais um testemunho. É mais um milagre no Reino dos Céus. E é Milagres na TV. Milagres. 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 Marilene, conte aqui para os nossos irmãos. A graça que a senhora alcançou. Eu sofria com um problema na coluna. Era um problema que não tinha jeito. O mestre falou que eu ia ser operada. E se eu operasse eu não ia andar mais. Então, eu busquei ajuda, né? Só um minutinho. Só um minutinho. A senhora sofria com um problema de coluna. Isso. Há quanto tempo? Há muito tempo. Desde os cinco anos. Desde os cinco anos e foi até a que idade? Até os 60, né? Até os 60 anos. 55 anos sofrendo com um problema na coluna. E o médico disse que se a senhora operasse, a senhora ia ter que ficar numa cadeira de rodas sem andar. É. Ele falou que eu não ia andar não. Aí todo mundo falou assim. Nossa, você vai ficar na cadeira de rodas? Você não vai andar mais? Como é que você vai fazer? E a sua família? Você precisa de trabalhar? Como é que você vai fazer? Eu busquei ajuda, né? Falei assim. Como é que eu vou fazer? Aí nisso, no santuário, né? O profeta me orientou que eu fizesse o trabalho da gruta. Era um problema tão sério que era um osso que um encontrava com o outro e não podia nem baixar e nem levantar. Então, eu tinha que ficar assim. A minha posição era só essa aqui. A senhora tinha que ficar encurvada, né? Encurvada. Olha só pra você ver. Ela ficou 55 anos com problema na coluna. E os médicos disseram pra ela que ela teria que operar. E mesmo assim, se ela operasse, a senhora ia ter que ficar numa cadeira de rodas. Não ia poder fazer praticamente nada. E ele falou mesmo. Pode arrumar a sua cadeira porque você não vai andar mais não. Olha só pra você ver. Foi desenganada, né? Foi desenganada pelos médicos. E aí, o que a senhora fez pra resolver? É, ouvi a voz do profeta, né? E fiz o sacrifício. Fui pra... Gruta dos Milagres. Gruta dos Milagres. Até que eu esqueci. Gruta dos Milagres. Fiz o pedido. Fiz o sacrifício. Coloquei lá. Eu falei, Deus, eu não vou sair daqui com essa doença mais. Eu não aceito isso, não. Porque eu preciso de trabalhar. E preciso ficar bem. Ser curada. E coloquei o meu pedido lá. Quando eu desci do monte, já não tava mais. Não tava mais. O que a senhora não conseguia fazer? Nada. A senhora conseguia abaixar? Não, não podia, ué. Então faz aí o que a senhora não conseguia fazer. Olha só pra você ver, meu irmão. Ela fazendo. Ela não conseguia abaixar, não. Não conseguia mesmo, não. Não conseguia mesmo. Isso é verídico, gente. É verdade. Não podia abaixar, nem levantar direito. Eu tava encolvada já. 55 anos? 55 anos. Olha só pra você ver. E eu fui curada. E eu fui curada, graças a Deus. Para a honra e glória de Deus, eu tô curada. Graças a Deus. Eu tô muito feliz. Amém. Foi no Monte Maraim. Ouviu a voz do profeta. Isso. Foi curada. Foi curada. E o que a senhora tem a dizer pra quem tá assistindo nesse momento? Que tem passado por esse mesmo problema, com dores na coluna. Foi desenganado pelos médicos. E está desesperado, sem saber o que fazer. É pra fazer o que eu fiz, né, gente? Obedecer o profeta, sacrificar e esperar a hora de Deus. Que Deus opera. Tá aí pra você mais um depoimento de fé diretamente do Santuário do Jardim Industrial. Vou receber o milagre da vida, vou receber o milagre da vida, vou receber o milagre em Maraim. Atenção, Belo Horizonte e região. A Apóstola Sol Daniela Carvalho vai estar em Santa Luzia, Minas Gerais. Santa Ceia da Comunhão Apostólica. Você faz parte da nossa família, a família de Deus. A Santa Ceia é salvação, é vitória, é festa. É a alegria do céu que enche a sua semana de força para lutar, vencer e ser feliz. Santa Ceia Apostólica, com a presença da Apóstola Sol Daniela Carvalho e do Bispo Rodrigo Carvalho Maria. Neste domingo, às 18 horas, no Santuário do São Benedito, na Avenida Brasília, 2395, bairro São Benedito, em Santa Luzia, Minas Gerais. Reino dos Céus, a Igreja da Família. Milagres, 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 milagres. Maria, liberta do vício em cigarro e bebida alcoólica após 35 anos. Conceição, sofria com feridas nas mãos e foi curada. Geraldina, sofria com aneurisma e vários cistos no seio. Lauci Gomes, filho, sofria com problema no coração. Não há lugar na Terra mais poderoso do que este. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. A cada dia que passa, cresce e cresce muito a quantidade de pessoas que acompanham o programa Milagres na TV. São pessoas que nos acompanham no Brasil, são pessoas que nos acompanham no estrangeiro, pessoas de várias partes do mundo acompanhando este programa e recebendo a direção de Deus. Meu irmão, minha irmã, preste atenção aqui. Uma pessoa sem direção é uma pessoa perdida. Imagine uma pessoa saindo agora para ir na casa de alguém e ela não tem o endereço dessa pessoa. Ela vai andar sem rumo e não vai chegar na casa. Muitas são as pessoas que não têm uma direção para a vida delas. E são pessoas lutadoras. São pessoas batalhadoras que lutam pela vida. Mas não conseguem ter resultado porque precisam de uma direção. E essa direção é espiritual. Do mundo espiritual, eu conheço e dou aula há mais de 23 anos. Há mais de 23 anos. São pessoas que me procuram de várias partes do país. Pessoas que hoje têm o resultado depois de uma orientação espiritual que eu passei para essas pessoas. Você vai acompanhar comigo agora o depoimento do José Nilson. O José Nilson entrou no meu escritório, onde eu atendo pessoa por pessoa. Ele veio para ser atendido. E no momento que eu orientei a ele e passei para ele o propósito, para ele levar a cruz de sofrimento para o Monte Manaim e deixar dentro da Gruta dos Milagres. Mas, ele saiu do escritório e ao passar pelo altar, aquele homem que já estava com uma dor terrível, uma dor insuportável que ele já estava carregando há semanas. A dor desapareceu. Foi arrancado pelo poder de Deus. É muito forte. É muito forte o que acontece na vida das pessoas que estão entrando no propósito para estarem na Sexta-feira da Paixão no Monte Manaim. Acompanhe agora o depoimento do José Nilson. Milagres. 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 Renilde. Vida sentimental restaurada. Catiane. Sofreu 12 anos com a vida financeira amarrada. Fátima. Filha diagnosticada com fibrose cística, foi curada. Ana Nascimento. Filho liberto do vício em drogas após 17 anos. Não há lugar na Terra mais poderoso do que este. Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. O que é o nome do senhor? José Nilson. José Nilson estava sentindo um mal também, uma dor. Uma dor muito forte. E não passava. Já estava há quanto tempo com essa dor? Eu estava fazendo a corrente, né? Também não passava, porque inclusive sexta-feira fez sete elos, né? Sete elos da corrente. Isso. Aí o senhor falou do voto. Fiquei, olha, não vou fazer não. Quer dizer que o senhor, na hora que eu falei do voto, só falou não vou fazer não. Isso. Alguma coisa estava te impedindo? Pedindo, e a dor. Eu não podia nem virar, nem aqui, baixar a pá, baixar a pá. Sim. Isso. Aí... A dor era insuportável. Aí o senhor chamou para ver e falou comigo o quê? Eu disse, não, vamos conversar. Eu disse, essa escada aqui, sem aguentar. Sem aguentar, estava sentindo dor, ela que desceu a escada, no momento que eu te atendi? Doendo, doendo. Estava tomando a respiração. Nossa. Aí, se você sentar lá e ficou escrevendo, você tem que ir para lá, para o monte. Eu já fui no monte. Em outros momentos, mas nunca tinha ido na Gruta dos Milagres. Não, eu digo, mas eu não tinha esse dinheiro. Aí, o senhor me deu voto e eu comecei a suar. Na hora que eu te passei em Velóquio, você começou a suar. Passei aqui, de que suadeira é essa? A dor, naquela hora que eu subi aqui, abençoado, nessa escada aqui, comecei a subir. E abençoado. A dor sumiu. Não voltou mais. Não. Bate palma e dá glória a Deus. Olha aí, cadê a dor? A dor foi embora. Eu não fazia assim. Oh, solta. Está chorando, olha aqui. Glória a Deus. Bate palma para Jesus. Olha a força. Olha o poder de Deus. E eu, aí eu fui, não tinha o dinheiro, fui no Armando de Recebo, que é pelo MPS. E eu fui tirar o dinheiro para, foi no outro banco, para poder trazer aqui. Certo. E eu me sentei no lugar lá, parece que foi uma pessoa assim, por trás de mim, arrancou o negócio assim. E ela também, a dor, dali também, a gente sumiu. Bate palma e dá glória a Deus. Olha que maravilha. Deus abençoe. Vou receber o milagre da vida. Vou receber o milagre da vida. Vou receber o milagre em Maraí. Vou receber o milagre da vida. Olha a emoção desse homem. Olha o choro, as lágrimas de alegria que ele derramou do altar. É isso que Deus quer também na sua vida. Deus quer transformar esse choro de tristeza, esse choro de dor, de lamentos da sua vida ou da vida das pessoas que você ama. Deus quer transformar isso em lágrimas de alegria. A palavra de Deus diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Deus mudou a história do José Nilson e pode mudar também a sua história. Preste atenção. Preste atenção. Amanhã é sexta-feira. Amanhã é um dia forte dentro do santuário. É a poderosa corrente do Arcanjo Miguel. E eu quero que você esteja comigo. Você vai me procurar amanhã em um dos quatro horários. Preste atenção. Você que está me acompanhando, seja na cidade de Campinas, seja fora da cidade de Campinas. Você que me acompanha agora. Você está sendo alcançado através da minha vida para que Deus possa dar a você o que ele deu ao José Nilson. Uma mudança de vida. Uma mudança de vida. E amanhã, em um dos quatro horários, sete da manhã, nove da manhã, três da tarde ou sete da noite, você vai estar comigo me procurando no santuário. Eu vou te atender. Eu vou te atender. Vou preparar você para ir comigo para o Monte Manaim. Eu vou te incluir na caravana da fé. Você vai colocar o sacrifício no altar. Venha preparado para vencer. Venha preparada para mudar a sua história. E preparado para fazer aquilo que Deus vai dar a você como direção. E esta cruz de sofrimento que está na sua vida, como essa que está na minha mão, que representa esse sofrimento, será deixado no alto do Monte Manaim. Rua Marechal Deodoro, número 1082. Marque aí, anote aí o endereço. Rua Marechal Deodoro, número 1082. Bem no centro da cidade de Campinas. No início da Avenida Francisco Glicério, atrás do INSS. Para mais informações, está aqui o WhatsApp, 199-9999-2086. Deus me colocou no seu caminho e eu quero te ajudar. Meu nome, você nunca mais vai esquecer, Miguel Arcanes. O poder da mensagem da cruz. Sexta-feira da paixão. Você vai pegar a sua cruz de sofrimento. Vai levar na Gruta dos Milagres, no Monte Manaim. E vai trocar a doença pela saúde. O desemprego pelo emprego. A depressão por uma vida feliz e bem-sucedida. O dia que você vai trocar a cruz de sofrimento pela coroa de glória. Entre na caravana da fé e venha buscar o que você precisa. O que Deus não faz em nenhum outro dia do ano. Ele faz no dia da morte e paixão de Cristo. Sexta-feira da paixão. O dia da morte de Jesus. Está decretada também a morte de seus inimigos. Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. Paz e luz para você, meu irmão. Paz e luz para você, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Eu sou a profetisa Cristian Lourenço. E falo diretamente do grande santuário de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Onde o Espírito de Deus tem operado na vida de cada pessoa. Que aqui tem iniciado a corrente forte do anjo forte. A batalha espiritual. Para Deus, eu levanto o meu cacho de sal sagrado. Para o inimigo não tem conversa. Inimigo meu, inimigo seu, é na ponta da espada. A espada de fogo. A espada de Gideão. A espada de poder do arcanjo Miguel. E amanhã é sexta-feira. Amanhã é sexta-feira forte. E eu vou estar levantando a espada contra os seus inimigos espirituais. Preparando você para a sexta-feira da paixão deixar a cruz do sofrimento dentro da gruta dos milagres. Nós estamos no jejum forte. 40 dias e 40 noites. Aonde vamos entregar sexta-feira da paixão no Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. Semana passada eu fui procurada no santuário por uma mulher. E ela me disse, eu vim porque eu assisti a senhora na televisão. E a senhora me revelou. Porque eu estou aqui. Mas o Espírito revelador de mistérios, ele me mostra o que está acontecendo. Como agora. Tem uma pessoa que está me acompanhando que o desemprego tem tirado a sua paz. Você já não sabe mais o que fazer. Você entrega currículo para um, currículo para outro. Um promete uma coisa, outro promete outra. Mas nada dá certo. Nada dá certo, sabe por quê? No último emprego que você teve, uma discussão fez com que aquela pessoa fosse numa casa de esquerda. E pagasse por um trabalho de amarração. E é isso mesmo. Um trabalho de amarração foi feito. E hoje você tenta de uma forma, tenta de outra. Mas nada dá certo. Mas eu quero dizer para você que o Espírito revelador está me colocando no seu caminho. Na semana passada uma filha me procurou. Me procurou porque eu trouxe a revelação, como hoje eu estou trazendo para você. Do casamento dela destruído. O casamento dela sendo destruído. Sabe por quê? A prima dela invejosa. A prima dela invejosa. Depois que ela fez uma festa de aniversário na casa dela. Aonde essa prima participou. E essa prima dormiu à tarde no quarto dela. Olha só que situação. O seu quarto é o lugar onde você não leva ninguém. Não leva visita, não leva ninguém. E ela deixou essa prima dela dormir na cama dela. Ela não sabia que essa prima dela invejava o casamento dela. Invejava tudo o quanto ela tinha. Mas eu orientei aquela filha. Ela pegou a cruz do sofrimento. Ela pegou a cruz. E começou a orar dentro do quarto dela. E o sofrimento que ela estava carregando está passando para a cruz. Porque ela e o esposo já não conseguiam nem falar mais um com o outro. Ele já fazia mais de dois meses que nem dormia no quarto. E ela depois que começou a fazer oração com a cruz. Tirando o sofrimento do casamento dela. Ele já está dormindo no quarto. Você está entendendo? É uma atitude de fé que você tem que tomar. É uma atitude em colocar o seu pé no caminho. E amanhã sexta-feira me procurar no santuário. Eu vou entregar para você. Como eu entreguei para aquela filha a cruz. E você vai começar a orar com ela. A determinar que o sofrimento não vai ficar sobre a sua vida. Vai ser colocado nessa cruz. E sexta-feira da paixão. Você vai estar lá no Monte Manarim. Assim como aquela filha. Ela está orando. Ela começou a ver o trabalho do Espírito. Mas é lá no monte. É dentro da gruta. Que vai completar o ato pedofético forte. E a certeza que o casamento dela será restituído. E você vai assistir aqui esse testemunho forte. Porque no santuário tudo é muito forte. E o Monte Manarim é o lugar dos grandes milagres de Deus. Amanhã sexta-feira eu estarei na Alameda Santo Amaro. Número 395. No centro de Santo Amaro. Sete da manhã. Dez da manhã. Três da tarde. E às sete horas da noite. E atenção você que mora em Osasco. A profetisa de Lida Rocha. Mulher de Deus. Vai estar no santuário de Osasco. Na avenida João Batista. Número 144. Às sete da manhã. Dez da manhã. Três da tarde. Sete da noite. Levantando a espada do Arcanjo Miguel. Contra os seus inimigos espirituais. Eu sou a profetisa Cristiano Lourenço. E o Espírito de Deus me colocou no seu caminho. Me procure. Antes que seja tarde demais. Qual é o seu problema? O seu problema? O vício? Vida sentimental? Vida financeira? Saúde debilitada? Perturbações espirituais? Chegou a hora de dar um fim nos seus problemas. Nesta sexta-feira. Corrente forte de batalha espiritual. Vem amarrar o seu inimigo e jogá-lo por terra. Meus inimigos não, não vão ficar de pé. Inimigo meu, é só na bunda da espada. Inimigo meu, é só na bunda da espada. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus Em Curitiba, Paraná, Rua Antônio Chiebel 1375, Boqueirão, próximo ao Terminal do Carmo Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro 599, Costa Carvalho Em Osasco, São Paulo, na Avenida João Batista 144, Centro Em Santo Amaro, São Paulo, na Alameda Santo Amaro 395, Centro, próximo às Lojas 100 Em Contagem, Minas Gerais, na Avenida Tito Fulgêncio 142, Jardim Industrial, ao lado do INSS Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Dom Pedro I, 575, Santa Branca, Pampulha Reino dos Céus, uma igreja forte Imagine você receber todos os dias uma palavra diferente, prática Que vai ajudar você na sua família, na sua vida sentimental, na sua criação, com seus filhos, relacionamento com os pais, relacionamento com o amor da sua vida, com o marido, com a esposa Uma palavra sábia do Espírito de Deus, todos os dias, uma palavra nova Entre no meu Instagram Você não paga nada E você vai receber em qualquer parte do Brasil e do mundo Uma palavra forte de Deus pra sua vida Meu endereço é Adelino de Carvalho Apóstolo Adelino de Carvalho Apóstolo Instagram Adelino de Carvalho Apóstolo 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 Eu preciso de um milagre Por isso vou sacrificar Vou subir no monte Manaí Até o santo altar dos milagres Eu preciso de um milagre E só Deus pode fazer Eu tenho muita fé E Deus tem todo o poder Suas mãos aos céus e diga Me cura, Senhor Me cura, Senhor Pois eu preciso de um milagre De um favor de Ti Me cura, Senhor Me cura, Senhor Pela minha fé Foi que cheguei aqui Me cura, Senhor Me cura, Senhor Pois eu preciso de um milagre De um favor de Ti Me cura, Senhor Me cura, Senhor Me cura, Senhor Pela minha fé Foi que cheguei aqui Aleluia Aleluia Levante as mãos bem alto aos céus Foi pela Tua fé, meu irmão O sacrifício que gera o milagre Que te trouxe aqui No monte de Manaí O lugar dos grandes milagres de Deus Deus tem todo o poder E você tem a fé E vai receber O milagre que você precisa receber Manaí marcou a história da minha vida Muitos testemunhos são contados neste lugar E também vai marcar a história da Tua vida Levante as suas mãos aos céus E diga forte Vai! Eu preciso de um milagre E só Deus pode fazer Eu tenho muita fé E Deus tem todo o poder Me cura, Senhor Me cura, Senhor Pois eu preciso de um milagre De um favor de Ti Me cura, Senhor Me cura, Senhor Pela minha fé Foi que cheguei aqui Me cura, Senhor Me cura, Senhor Me cura, Senhor Pois eu preciso de um milagre O seu inimigo De um de um milagre Me cura, Senhor 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 Pela minha fé Foi que cheguei aqui Oh Senhor Aqui tem tantas pessoas que precisam de uma libertação De uma cura, de um milagre Só o Senhor sabe o milagre que essa pessoa precisa receber Ela está aqui com fé E que o Senhor venha, venha, venha Com todo o poder Operar na vida deste homem Operar na vida desta mulher Com esse sofrimento, oh Deus Que vai ser deixado dentro da cruta dos milagres E essa pessoa vai sair daqui Com muito mais, muito mais Do que veio buscar Em nome de Jesus Quantos creem, levante as mãos bem alto aos céus E aplaudam ao Senhor Glória a Deus Milagres 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 Maria Creuza Liberta do vício da bebida alcoólica Após 20 anos Lúcima Curada de câncer de mama Após 3 anos Rita Mãe curada de diabetes Vanderson Araújo Curado de depressão E liberto das drogas Não há lugar na terra Mais poderoso do que este Monte Manaim O lugar Dos grandes milagres De Deus Muito boa noite, boa noite É o programa Milagres na TV Eu sou o bispo Dom Luiz de Carvalho E daqui a pouco Daqui a pouquinho Dentro do programa Milagres na TV O testemunho muito forte Da Bianca Ela que estava desenganada Com um transtorno bipolar Muito elevado Passando por um momento Muito difícil Chama ela aqui na tela Põe ela aqui na tela Põe quando ela chegou no santuário Amparada pelo pai Pelo irmão Amparada Amparada Praticamente sem vida Põe ela Olha ela aí Olha ela aí Daqui a pouco eu vou te mostrar Daqui a pouco eu vou te mostrar Como que ela está A Bianca olhava pra mim Transtornada A Bianca olhava pra mim Sem saber o que ia fazer E ela dizia Eu vou morrer bispo Eu vou morrer bispo Eu vou morrer Me ajude Eu vou morrer As vozes diziam pra ela Que ela ia morrer Ela ouvia vozes Via vulto A luta estava grande Dentro da casa dela Mas só que acontece Por isso que É importante a pessoa Levar a cruz no monte Manaim O que que acontece com a cruz A cruz representa Jesus ressuscitou Por que que você vai ficar sofrendo Se ele levou na cruz A sua dor Se ele levou na cruz O seu sofrimento Se ele levou na cruz Esse casamento falido Se ele levou na cruz Essa tristeza Essa depressão Por que que você vai carregar ela Então você tem que ir lá No monte Manaim Na gruta dos milagres E fazer uma troca Eu entrego a minha cruz Pode deixar aqui mesmo Eu entrego a minha cruz Minha dor E recebo a nova vida E recebo a vida nova Jesus disse Vinde a mim Todos vais Está descansado Oprimido Sobrecarregado Que eu vos aliviarei Então Se Se Jesus já morreu na cruz Por que que você está doente Se Jesus já morreu na cruz Por que que você vai ficar Com a vida falida Se Jesus já morreu na cruz Por que que eu vou ficar carregando Esse sofrimento Se essa cruz está vazia Por que que tem doença No meu corpo Chega uma hora na vida Que você tem que questionar Eu vou ficar com esse problema Não Eu vou entregar na mão Do meu Deus E eu acredito Que Deus pode te curar Igual você vai ouvir E assistir Daqui a pouquinho Daqui a um minuto A própria Bianca Dizer Que está sentindo bem Eu vou passar agora Para você Ela estava desesperada Ela estava desesperada Com vozes falando Na cabeça dela Quantas pessoas Que ouve vozes Quantas pessoas Que ouve vozes Vê vulto Quantas E agora Você vai ver Elas vão no monte de Manaim Levar a cruz Que representa o sofrimento Agora Vamos acompanhar Como a Bianca Chegou no santuário Põe no ar Milagres 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 Estende as mãos Para cá igreja Deseja coisa boa aqui Meu Deus E meu Pai Todo poderoso Pela autoridade Do nome de Jesus Eu entro Eu entro agora Onde o homem Não pode entrar É para varrer O que a vassoura Não varre É para tirar O que os olhos Humanos Não ver E todo ataque Na mente Dessa tua filha Todo ataque No corpo Dela Na mente Todo espírito Imundo Que tenta acabar Com a vida Dela Hoje Tem profeta Aqui Tem homem de Deus Neste lugar E eu estou decretando Na mente dela Uma mudança Eu estou decretando Que ela vai ser mais forte Eu estou decretando Que ela vai estar de pé Eu estou decretando E tirando ela Desse escuro E dando uma resposta No mundo espiritual E fala Eu declaro Na minha mente Uma mudança E a partir de hoje Eu não quero mais Esse sentimento Demônios Afaste-te Sai do meu caminho Eu não te aceito mais Na minha mente E a partir de hoje Todo espírito De loucura É uma ordem só No nome de Jesus Diga Xã Vem Olha bem pra mim Você vai começar A viver uma nova vida Você vai sentir melhor A partir de agora Deus Vai fazer uma Uma grande reviravolta Na casa de vocês E vocês vão sentir paz Lá dentro Ninguém vai ter dó De você não Você vai ter que levantar a cabeça E dizer Eu sou forte Deus está comigo E eu vou caminhar Agora pra frente Amém O senhor fez uma oração Pela Bianca Junto com a igreja Ela chegou aqui Desesperada Aos prontos Com o pai dela E ela teve uma melhora Meu bispo Por favor Aproxima a câmera Aqui Bianca Como é que você está se sentindo agora Está bem melhor Agora que você vai vestir De braço Vestir de braço Vou fazer assim Vou falar Não nada Eu acordei Outra pessoa Depois que você Veio aqui no santuário Isso foi a orientação Do bispo Ele fez com você Aquela prece Você vai montar Você melhorou Ela não está sentindo mais nada Então levanta os braços Aí pro bispo Vê Yeah Graças a Deus Graças a Deus Está aí o milagre Coloca a tela Coloca ela na tela Aqui sorrindo Coloca ela na tela Aqui sorrindo Divide comigo Divide comigo Está aí o milagre Está aí o milagre Está aí o milagre Está aí o que Deus pode fazer Na vida de quem crer Olha bem pra mim Olha bem pra mim Celso Garcia 14 no Braz Amanhã sexta-feira Você que está se sentindo Perturbado Cheio de problema Na tua vida Você que está se sentindo Desesperado Sem prazer de viver Você que já olhou Pra um lado Já olhou pro outro E não viu uma saída Saiba que Deus existe Deus existe E pode mudar a sua história Seja qual for o seu problema Eu estou provando Pra você que há uma saída Anote meu endereço Porque amanhã Eu quero você comigo Amanhã sexta-feira Eu quero você comigo Ou sete da manhã Dez da manhã Três da tarde Ou sete da noite Avenida Celso Garcia 14 no Braz Ou no nosso santuário De Jundiaí Atenção Jundiaí Atenção Jundiaí Atenção Jundiaí Sérgio Está lá na nossa sede De Jundiaí Ou você pode ir na cidade De São José dos Campos Atenção São José dos Campos Atenção São José dos Campos Profetiza Tainara Está lá em São José dos Campos Ou na cidade de Santo André Atenção Santo André Atenção Santo André Profetiza Rosângel Essa mulher é forte Tem uma oração forte Está aí o endereço pra você E eu estarei na sede de São Paulo Atenção São Paulo Atenção São Paulo Avenida Celso Garcia 14 no Braz Amanhã Em todos os nossos santuários Em São Paulo Sete da manhã Dez da manhã Três da tarde E às sete da noite Eu espero por você Antes que seja tarde demais Eu volto para os estúdios Com o Bispo Rodrigo Carvalho Maria Bispo É com o senhor Milagres 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 Fabiane conquistou casa própria Marinalva sofreu com dores na coluna Por 32 anos José Gomes Irmã curada de epilepsia Após 40 anos Pedro Marcos Desempregado durante 6 anos Conquistou o emprego Reino dos céus Reino dos céus Uma igreja forte Uma igreja forte Atenção Belo Horizonte e região Apóstola Sol Daniela Carvalho Vai estar em Santa Luzia Vai estar em Santa Luzia, Minas Gerais Santa Ceia da Comunhão Apostólica Senta-se em Santa Luzia, Minas Gerais Do Cordeiro Na igreja É muita luz Você faz parte da nossa família A família de Deus A Santa Ceia A Santa Ceia É salvação É vitória É festa Ei, 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 Ei Entrou na minha casa Pra ser rei dominar Na minha casa Tem um leão Leão da tribo de É a alegria do céu Que enche a sua semana de força Para lutar, vencer e ser feliz Santa Ceia Apostólica Com a presença da Apóstola Sol Daniela Carvalho E do Bispo Rodrigo Carvalho Maria Neste domingo, às 18 horas No Santuário do São Benedito Na Avenida Brasília 2395 Bairro São Benedito Em Santa Luzia, Minas Gerais Reino dos Céus A Igreja da Família Você está assistindo Milagres na TV Muito bem, é o programa Milagres na TV Eu sou o Bispo Rodrigo Carvalho Maria E assim nós chegamos aos momentos finais Do nosso programa de hoje Mas a nossa programação continua No Youtube da Igreja Reino dos Céus E nas minhas redes sociais Bispo Rodrigo de Carvalho Tem o nosso momento de fé e oração A história de vida e fé Que eu trago Mostrando o que acontece no Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Me siga nas redes sociais Bispo Rodrigo de Carvalho Meu perfil no Instagram, minha página no Facebook Meu canal no Youtube Agora, tem muita gente perguntando Como que fazem para chegarem ao Monte Manaim Na sexta-feira da Paixão Sexta-feira da Paixão, dia 29 de março Então, preste muita atenção Porque para você ir até o Monte Manaim Você precisa estar cadastrado Em uma das caravanas Que saem dos santuários Então, em todos os nossos santuários Espalhados pelo Brasil Tem ali as caravanas Que já estão preparadas Para a sexta-feira da Paixão Então, para você chegar lá no Monte Manaim Você precisa estar na caravana Dentro do santuário O profeta, a profetisa Vai te pedir um propósito Que é uma oferta De um sacrifício Que você vai fazer Para estar no Monte Manaim Dê a sua oferta A mão que abre para dar Ela também está aberta Para receber Dando que se recebe Agora, pelos telefones também Você pode sair na sua cidade No seu estado Não tem um santuário Você pode falar com uma pastora Que está de plantão Que vai te atender E você pode também Fazer o seu propósito E entrar na caravana da fé Para estar no Monte Manaim Atenção, aqui na tela Você da região aí de São Paulo Você que nos acompanha em São Paulo O telefone 11 9-8271-3274 Para você De São Paulo 9-8271-3274 Você de Minas Gerais Minas Gerais 319-8379-4517 Então você que nos acompanha em Minas Gerais Está aí o telefone 319-8379-4517 São os telefones Para você ligar E entrar na caravana da fé Para estar no Monte Manaim Você que nos acompanha No Rio Grande do Sul E Porto Alegre Caravana também saindo Do Rio Grande do Sul Telefone 51-99573-4414 519-9573-4414 Você do Paraná Também no Sul do país Caravana saindo aí do Paraná Telefone 41 Prefixo 41 998-50-9590 998-50-9590 No Centro-Oeste do país Caravana saindo aí De Goiânia, Goiás O prefixo 62 8-5-8-3-4-6-0-9 8-5-8-3-4-6-0-9 Você do Espírito Santo Caravana saindo de Vitória E aí do Espírito Santo Prefixo 27 9-9-9-6-7-2-7-3-8 9-9-9-6-7-2-7-3-8 E da Bahia Caravana saindo também da Bahia Prefixo 7-1-9-8-3-0-0-2-1-0-8 7-1-9-9-8-3-0-0-2-1-0-8 Os telefones estão aí na tela Você pode tirar uma foto também Para você depois salvar os telefones O WhatsApp e entrar em contato aí na sua região No seu estado para entrar na Caravana da Fé Rumo ao Monte Manahim na sexta-feira da Paixão Olha aqui, para mim é o dia dos grandes milagres de Deus Eu tenho milagre de Deus esperando por você Eu te vejo lá no Monte Manahim Você que tem sido abençoado através do nosso programa Não deixe esse programa sair do ar É através do seu dízimo, a sua fidelidade a Deus nesta obra A sua oferta de amor Que esse programa é mantido no ar E tem abençoado a sua vida e a vida de tantas pessoas Atenção para a chave Pix e também as contas do santuário Para você ser fiel a Deus nesta obra E nos ajudar a manter essa programação Caixa Econômica Agência 1746 Conta 2527 Dígito 9 Operação 003 Banco Itaú Agência 3179 Conta 34233 Dígito 6 Banco Bradesco Agência 0054 Conta 10514 Dígito 7 Aponte a câmera do seu celular para o QR Code E dê sua oferta via boleto ou cartão de crédito Pix 34281 190 000184 Depois que você fizer o depósito ou Pix Pegue o comprovante Mande para mim que eu vou consagrar no altar Uai bispo, tem que consagrar? Tem que consagrar Tudo que é consagrado, é sagrado Pertence a Deus Você pode mandar o comprovante original Para os números do WhatsApp Atenção, hein? Aqui na tela Prefixo 31 9 8 8 4 2 7 5 6 5 3 1 9 8 8 4 2 7 5 6 5 E também no prefixo 11 9 9 9 2 3 5 9 4 7 6 9 9 9 2 3 5 9 4 7 6 Eu vou consagrar a Deus a sua fidelidade no altar O que é consagrado, é sagrado Deus te abençoe e te prospere rica e abundantemente em nome de Jesus Uma excelente noite, paz e luz pra você, faz benção de Deus na sua vida Paz e luz, vamos juntos, e... Reino dos céus, uma igreja forte para abalar o Brasil e o mundo